Fala galera, bem-vindo ao canal, mais um vídeo aqui pra vocês Vou filmar aqui um pouco da imagem do Renegade aqui Olha aí como ele ficou show aqui em cima da calçada Meu vizinho aqui comprou uma Pampa Ah, como eu queria comprar um carrinho assim, pessoal Fiat Uno, Pampa, Kombi Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a vocês a vela, né? Se algum dia eu vou pedir pra dar uma volta nela Ele vende milho aqui, ó Tinha um S10, nem andava Parece que ele voltou 1500 Pelo menos anda agora, né? Olha aí, ó Bem legal, né? Olha aí como é É igual a regulagem aqui do meu tripé Santo Antônio Esses ganchinhos aqui eu sou fã Pelo menos o... Ó É mole, né? Pelo menos Os da D20 são mais bonitos e resistentes A tranca dela aqui, ó É antiga A da S10 nova Esses carros de uma cabine São assim ainda, né? É uma alavanca pro lado Quando é de uma cabine só Cara, esse carro é lindo Não, tem condições Bonita aquela cordela ali Eu acho que é Lilice Não, tem condições Queria, ó Um Fitch Unozinho Cara dá um polimento Uma Pampa ou uma Kombi Coloca um arozinho Sou apaixonado por um carro velho Aqui antigamente era vidro, né? Ó É mais duro? Hoje parece um plástico Até me confundiu Parece vidro também, mas É um acrílico Sou fã da Ford também Da GM Esse é meu primeiro Jeep Cresci o Paiten do Pampa Corcel Não, a Pampa não teve não Corcel Del Rey Aí Tivemos duas F1000 O Escort Tudo novinho os carros Aí pegamos duas Ranger A Ford daqui quebrou A concessionária Aí passamos para a S10 Executiva Possuímos uma S6S10 Ou foi 7 Não, 5 Duas Executivas Duas Brancas E uma Preta E essa Vermelha Deixa eu ver Da 5, 6 6S10 Material Blazer Dois Cruzes Tem coisa mais bonita que essa Jóia linda, né Olha aí E aí E ali E aí E aí E aí E aí Tá aí galera Esse foi mais um vídeo de hoje De agora Mais tarde eu vou filmar A S10 pra vocês Eu queria ter filmado O procedimento Mas O cara lá já deve ter terminado a pintura Já deve estar Secando o verniz Ele mandou Hoje é segunda, sete e meia da manhã ele mandou Agora já são quatro horas da tarde Eu acho que ela já tá pronta lá Amanhã quando acordar talvez já esteja aqui Em casa Aí eu vou filmar pra vocês o resultado final Como é que ficou e tal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Eu vou deixar um pouco de imagens pra vocês Falou